Eu sou o Jefferson, eu sou a Rafaela, eu sou a Madri, eu sou o Nicolas, eu sou a Nathalie, nós somos os Lagianos pelo Brasil. Aí pessoal, paremos aqui no pé da Serra do Rastro, aqui no Lauro Miller, porque vimos esse aviãozinho aqui, um parquinho para as crianças brincar um pouco, agora é cedo da manhã, então nós paremos aqui um pouquinho para eles dar uma brincada, porque nós já saímos muito cedo de casa, então eles vão dar uma brincadinha aí, daqui a pouco nós vamos seguir viagem de volta. Vou mostrar só o lugarzinho aqui para vocês já, para vocês verem como é que é. Aí garoto, olha que legalzinho esse aviãozinho aqui, uma gangorra, tem escorregador, tem uma balancinha lá embaixo, tem um outro escorregadorzinho lá na cauda do avião, que é a turbina, pode ser né. Turbina não, turbina não, turbina não, desculpe, a turbina é essa aqui da frente, que é o outro escorregadorzinho menor ali, olha. Cadê a galera? Dá um tchauzinho aí, mãe vai dar um zoom. No primeiro a janela o Nicolas, na segunda a Nathalie, e mais a frente a Mavile. Então vamos mostrar a dona Rafaela aqui então. É esticando as pernas um pouco né. Claro, porque nós já estamos cedo na pele. Parece um lugar bom, até você não ir fazer, né. É. Ali onde é que está a lajeaninha, ó. Escondidinha, tá aí, da árvore lá. Descansando o motor. Então. Estamos aí, né. Ó, tem uns escorregadorzinhos ali, ó. Que é fechado aqui na cauda, aqui na traseira do avião, aqui na parte de trás. Ó, a dona Mavile ali, ó. Dá um tchauzinho ali, ó. Olha que legal. Esse parquinho aqui é legal. A ideia é muito criativa dos caras. Devia ter mais aqui. Faredão da serra lá ainda. Vai ali, onde é que está a serra lá. Lá no fundo do vídeo lá. Eu vou chegar mais na viradinha, não preciso dar uma olhada como é que está. É ruim, né. Olha quem apareceu aí. Sou eu. O meu. Tem mais um ali, ó. Correu. Olha lá. Então é isso aí, galera. O vídeo está por aí. Deixa o like, se inscreve e compartilha. E deixa o comentário, se puder. Uma crítica, um elogio, né. Valeu, estamos juntos. Vamos para frente. Até o próximo. Que atrás vem gente. Tchau. 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 Tchau.